Se está gravando, beleza. Pessoal, vou precisar da ajuda de vocês, inscritos no canal Arbinário. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível o que vai ser esse vídeo. Vai ser dois assuntos. Primeiro, sobre fazer proselitismo de ateísmo. Eu vou explicar por que eu vou fazer isso. E segundo, é a corrente da ticografia, que no final do vídeo eu vou indicar quem me indicou. Só um momento aqui, que eu vou verificar algumas mensagens aqui. Mas já já, retorno, talvez eu corto essa parte do vídeo e talvez não. É, então. Tem uma série de vídeos que era quem conhece, o Evidence, que explica o ponto de vista dos ateus. Eu quero fazer uma versão dublada e preparar um DVD para ser divulgado em nosso país. E vou divulgar durante esse tempo por que que é bom fazer proselitismo de ateísmo. Por que que é bom fazer proselitismo da crença de que... Eu não vou explicar isso agora, eu vou explicar mais tarde. Por enquanto eu preciso de pessoas para dublar o vídeo com uma voz de locução. Eu não sei se o Emerson Luiz vai aceitar, o Matheus, sei lá o nome verdadeiro dele. Então tá sendo difícil achar pessoas para dublar essa série. Eu vou precisar da ajuda de vocês pra isso. Então pra isso, divulgue esse vídeo. Eu vou colocar o link da lista de reprodução do Evidence embaixo. É uma série ótima. Do canal Nixdor Brasil. E é isso aí, galera. É isso que eu queria falar sobre a série Evidence. Agora, sobre a corrente das bandas, eu vou indicar três álbuns e vou indicar um vlogueiro pra continuar. Eu vou indicar o álbum Dragline da banda Paul. Eu vou indicar o álbum Mais do Mesmo do Legião Urbana. E o álbum Dance Machine do Jackson 5. E quem eu vou indicar pra corrente da discografia? Eu tô sem imaginação. O Jason não participa muito de corrente. Alguns canais que eu acompanho da tropa, os caras também. Já estão entupidos de corrente. Estão correntados igual eu. Ah, eu vou indicar... Eu vou indicar o Caio. Caio Shindo Solto. É, eu vou indicar o Caio. Eu vou indicar três. Eu vou quebrar a regra. Eu quero indicar mais do que uma pessoa. Então eu vou indicar o canal, o meu pessoal. Ah, eu o Emerson do Logos Apologético. Espero que esse vídeo não tenha ficado longo demais. Valeu, galera. Eu tô voltando aqui porque eu cometi uma burrice. O canal que me indicou foi o The King Lizard. Que eu vou colocar o link na descrição. Acesse, escreva o vídeo. Tem bastante vídeos interessantes ali. Com uma dialética boa. Valeu, galera.